Toda grande conquista é resultado de grandes esforços. E disso a Larissa sabe bem. Ela é aluna do terceiro ano do Colégio Politécnico e tem um sonho. Olha, eu sempre gostei muito da área da saúde, então com certeza o meu sonho é medicina. E sonho aqui é a palavra de ordem. Cada um desses alunos alimenta o desejo de um futuro promissor. Para chegar até lá, um dos caminhos é através do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A oportunidade é importante, é algo que muda a nossa vida. É uma visão muito importante agora nesse período, porque por mais que a gente possa eventualmente mudar de curso, usualmente já tem essa pressão de decidir o que você vai fazer pela sua vida. A escola nos dá uma base muito boa para qualquer vestibular, enfim, para o Enem, do conteúdo dos básicos. E a gente está inserido no Novo Ensino Médio, então nós também temos os itinerários. Então a nossa base com certeza é muito boa para os vestibulares. E ela está certa. O empenho do Colégio Politécnico tem rendido bons resultados. Segundo uma pesquisa realizada pela startup Aio Educação, o colégio possui a melhor média no Enem entre as escolas públicas gaúchas. Os dados são referentes à edição do ano passado. A pesquisa ainda mostra que apenas três instituições do ranking são públicas. Nessa modalidade, o ensino médio do Politécnico ocupa o primeiro lugar, com média de 689 pontos. De acordo com a instituição, os bons resultados refletem o esforço aplicado tanto pelos alunos, quanto pelos professores em sala de aula, além da completa estrutura oferecida pelo Colégio Politécnico. Aqui, os futuros vestibulando são preparados para desenvolver o próprio potencial e enfrentar o mercado de trabalho. Nosso grupo não crê que um trabalho específico para o Enem seja necessário. O trabalho em si que a gente tem feito tem levado a esses resultados sem ter um objetivo específico. Mas, realmente, quando os alunos chegam no terceiro ano, da metade para o fim do ano, e quando se aproxima do Enem, eles realmente sentem a necessidade de uma revisão mais específica, ou de um simulado, por exemplo. Então, a gente não descarta mais ações nesse sentido, porque isso traz, de certa forma, uma segurança para eles. Os resultados são recentes, mas não é de hoje que a instituição se destaca no Enem. Nós nunca pensamos que queremos atingir determinada meta ou algo do tipo. Esse resultado é, como eu disse, um resultado que indica a qualidade do trabalho que é feito no dia a dia. Então, eu diria que esse resultado é mérito dos alunos, mas, acima de tudo, também é devido a uma estrutura, a uma capacitação, uma formação profissional. E há poucos dias da aplicação da primeira prova, a ansiedade costuma tomar conta. Mas, para essa turma, que se preparou durante meses, papel e caneta na mão. Aí vai uma última dica. Então, eu diria para todos aqueles que vão fazer o Enem em 2023, que busquem descansar um pouco nos dias anteriores, ali no sábado, na própria manhã do domingo, para que possam estar descansados quando forem fazer as provas, já que elas são bastante extensas. E aí Dentro do...